Rado Queijo Fala aí pessoal, eu sou o Vini, esse aqui é o Quer Queijo Games Senta o dedo no like, se inscreve e compartilha pra ajudar o canal Se inscreva no canal Tchau! 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 Desculpa! Você está aberto! Desculpa! Vamos lá! Você está aberto! Vamos lá! Desculpa! Você está aberto! Desculpa! 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 Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!